E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Walking Dead Season 2 E bora lá então, Starcut, a nossa campanha, dando início então ao capítulo 6 do episódio 2 Então bora lá! O Kenny e a Sarita estão ficando comigo por várias semanas Era um loja de escova, obviamente, então temos bastante comida e, acredito que não, ainda temos um pouco de poder daquela caixa de vento na frente Nós tendemos que guardar a maioria das luzes de noite para evitar agir a atenção. Mas depois de encontrarmos isso em storage, não podemos resistir a fazer uma exceção. O que é engraçado? Oh, nada, Walt. Walter aqui é uma inteligente sumbita. Faz uma cana de beijos, também. Bem, por que você não se juntar enquanto eu vou fazer o nosso almoço? Por favor, se faça em casa. Você pode deixar suas coisas lá. O que é que nós vamos? Sim, eu estou pegando o meu rifle. Obrigado. Você é o nosso almoço aqui. Não tem necessidade de trabalhar. Dizem que você põe o seu rifle, então. Kenney? Você vai votar para essas pessoas, Clamp? Se você me diz que eles são bons, então eu vou... Us. Você é o que você põe a arma, cara. Nós estamos legal, ok? Ei, nós estamos legal. Nós estamos legal. Eu não posso falar para todos. Bec, é o seu casa. We're not going to find another place like this tonight. Pai, olhe! Um árvore de Natal! Não agora, Sara. Não é ótimo? Nós encontramos tudo em guarda. É incrível. Se você não segue, eu vou mostrar onde você pode dormir. Você ainda está usando essa espécie de coisa, né? Você sabe, eu não esperava ver o Lee ir ao próximo de você. Vocês eram como dois peixes em um pão. Oh, porra! Eu não quero dizer... É só difícil não pensar sobre isso, sabe? Eu soube ele morto. O que? É minha culpa. Oh, querida, não diga isso. Eu sei que isso não é verdade. Ele fez uma escolha. A mesma coisa que o resto de nós. Lee e eu tivemos diferenças, isso é claro. Mas... Quando meu filho... Ele cuidou dele. Eu nunca esqueceria. Então, onde você terminou? Eu estava com Krista e Omid. Omid... Bem... Krista e eu estivemos juntos por um tempo. Mas esses caras nos pegam. Ela é morta. Parece que não foi fácil para você. Eu me desculpe, caro. Eu gostaria que eu pudesse encontrar você mais mais. Krista disse que você estava morta. Eu estou. Isso é tudo um sonido. Eu estou. Eu estou. É um... É um maluco. Krista se tornou um louco. Eu dei ela um mão e depois isso se tornou... Mais... Por um tempo lá, ele não estava se parecendo muito bem para o Kenny. Quanto a história a dizer, eu me desculpe. Real desculpe. Eu passei um tempo muito nele só depois. E depois eu conheci a Sarita, graças a Deus. Nossa, é ótimo ter você de volta. Você também está chegando? Clem, essa é a minha filha, Sarita. Não é ela bonita? É bom conhecer você, Clementine. Ei, Walt, onde é Matthew? Você ainda está lá roando? Claro que ele está. Bem, eu vou começar a comer. Carlos, certo? Sabe se eu roubo a sua filha para uma missão secreta? Fique em frente, Súrita. Podemos fazer algo para ajudar? Podemos usar uma mão fora. Temos muitos suprimentos para trazer antes de que a chuva se derrubar. Claro. Clem, por que você não ajudá a Walt com o almoço? Hey, Clementine. Settelando bem o suficiente? Sim, obrigado. Excelente. Você quer me ajudar a preparar um pouco de comida? Então, como você conhece Kenny? Ele e Sarita foram um grande apoio. Matheu e eu não sabia o que fazer aqui na primeira semana. Nós somos velhos amigos. Eu conheci ele depois que isso aconteceu. Quando ele estava com Lee? Sim, ele nos contou um pouco. E você não sabia o que eu ia fazer sem Matheu. Tchau, você me lembra de meus alunos. Eu não consigo imaginar o que é como crescer no meio do todo isso. Eu consegui funcionar bem. Agora você realmente parece um dos meus alunos. E você parece um professor. Eu tomo isso como um complemento, obrigado. Sim, quase terminado. Você me dá o honra de gostar de gostar do primeiro curso, senhora? Parece... ótimo. Parece muito. Não, não, não. Como artista, não há nada que eu gosto menos do que um crítico amizade. Hum, uma resídua resídua. De qualquer forma, eu vou levar de aqui. Ele comitou a mesma coisa que o Alvin também falou. Olha ao redor da pousada. Eu vou levar de aqui. E eu vou levar de aqui. Eu vou levar de aqui. Conceito, de 13 de outubro de 1998. Me lembra da escola. Opa! Você já conhece Kenny antes. Deve ser incrível ver ele novamente. Quando eu conheci ele... Bem, ele é tão diferente agora. Ele disse algo sobre ele antes? Não. Ele não conversa sobre ele antes que eu conheci ele. Oh. Tudo depende de um pouco coaxamento esses dias. Perfeito. Agora nós precisamos de um topper. Nós sempre tínhamos um anjo no topo da bar-tree. Minha família não celebrou o Natal. Mas eu ainda amo as decorações. Que cara engraçado. Então vamos sair xeretando tudo de direito, né? É sempre bom. Só pra lá não dá pra ir. O pato não tem mais nada, né? Pra falar. Ou tem? Pra ver, né? No caso, não falar. Tá. Não. Não há mais nada. Então vai ter que subir. É a única opção. É louco. Por que eles seguirem nós? Por que eles seguirem nós tão longe? Nós não sabemos. Não sabemos. É uma semana, mano. Nós temos que ir de fora da woods. Nós não sabemos. Não sabemos. Eles devem estar nos acompanhando. Trabalhando? Quem você acha que eles são? Ninjas? Clem, Luke said you saw some people in the valley People? Way down there How? She's got binoculars, genius I saw lights Which way did they go? Back into the woods We cannot take any chances We leave at dawn But we're safe here for tonight, right? Clementine, you talked to that man Walter, right? What did he say? You didn't tell him anything about us, did you? We have to be careful They could be hiding something He mentioned someone else Someone else? Who? His friend, his name is Matthew Look, I don't care what that man said We're staying here tonight Just talk to the rest of them They trust you, see what you can find out I'm gonna go find Luke Honey, I don't feel so good Beck, what's wrong? I just need something to drink You got it I'll be right back She looks so cool As Sarah Beautiful I used to love this time of year You know, now that your friends are here This place is starting to feel like a real home Matthew and Walter are amazing people Honestly, it's dangerous to be this kind But they can't help it Wait until you meet Matthew He's a real character Where is Matthew? Oh, he likes to go on long walks He and Walter used to vacation here He should be back soon I want to ask you Kenny seems different to you I didn't know him before And well, I'm curious He has good days and bad days like everyone else He seems like the same old Kenny to me Oh, well, that's good Well, you three have been busy Kenny, isn't it great? I got it, hon I think I can manage, Ken I said I got it Always has to play the gentleman But I'll tell you, when I met him He couldn't lift a fly Why don't you go see if your friends are ready for dinner, Clementine? Are you okay? Just got a little dizzy I can't even take care of myself How am I supposed to raise a child? I mean, how can anyone now? I think it's possible How do you know? Well, I'm still here I know it's going to be hard But at the same time I already feel a little less lonely Because I know that no matter what happens I'll get to meet someone new She's kicking Want to listen? That food smells good, huh? Can I? She's going to be a runner It's not his Why are you telling me this? I trust you For some reason And I can tell you've kept a few secrets If Alvin finds out, he'll kill me I don't know what to do I can't believe I'm asking a little girl for advice But I guess nothing's weird anymore He won't kill you There's my man You alright, baby? I'm fine, you big dope Just need to get some food in you Thanks for staying with her, Clem Well, everyone Dinner is served Come on, let's eat You're okay, man? Yeah, I'm just... I wish I hadn't pulled that trigger Just try to forget about it Come on, Clem Então, o que tem que fazer com o teu amigo aqui? Sim, nós estávamos falando sobre isso, Kenny. O que você faz dele, Clem? O que você faz dele? Ele fez o melhor que pudesse. Eu tenho certeza que ele fez. Foi muito difícil para todos. Eu acredito. O que você faz dele? O que você faz? O que você faz? O que você faz dele? 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 Manila Ice? Eu não sei qual o teu negócio é, mas você é mais que bem-vindo para passar no morning.. O que você faz dele? Qual o negócio com esses caras, Clem? Cuidado, amigo. É bem-vindo, Nick. Nós não estávamos. Ela estávamos? O que? Desculpe? Luke, escute ele! Eu já, mas... Kenny é meu amigo. Senhoras e senhores, não há necessidade disso. Agora, olhe, todos tivemos um longo dia. Por favor, come. Passa-me aquela cana, Duck. Duck? Quem é Duck? Kenny... Ei, Clementine, você me manda uma mão fora por um momento? Se inscreva no canal também. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de acontecer vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E, repeatia, até a próxima. Veja. Rabia da casa.